Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Virgílio. Espero que estejam todas e todos bem. E na aula de hoje, nessa terceira aula, a gente vai abordar aqui para a disciplina de animação do ID Digital algumas questões terminológicas e conceituais de termos, né? Ou questões que envolvem a parte procedimental e ferramental da disciplina. Na aula anterior, na aula 2, a gente tratou de questões epistemológicas e filosóficas da questão da técnica e de uma visão mais ampla sobre aquilo que embasa todo o nosso pensamento na disciplina. E nessa aula, a gente vai ver algumas questões que são fundamentais e alguns conceitos que são necessários para a gente seguir nas aulas subsequentes, tá? Então, eu vou até já iniciar e passar para o primeiro slide. que nesses princípios de animação digital, o primeiro, talvez, um dos mais importantes é como se dá a representação das cores nesses dispositivos, nesses aparatos digitais. E para essa representação das cores, a gente vai precisar falar, então, do conceito de espaço de cor. O espaço de cor é algo que está aqui representado nesse gráfico, tá? Nós temos aqui um gráfico que indica o campo, a divisão, ou seja, todas aquelas cores que nós conseguimos enxergar, o nosso espaço de cor como espécie, né? Então, essa forma aqui, tem esse formato de ferradura, que vem aqui de um desse lilás, passando por um amarelo, por um verde, por um azulado, aqui, essas aqui são as cores que nós somos capazes de enxergar. E aqui dentro, nós temos algumas demarcações, algumas formas, e na maioria delas triangular, que indicam espaços de cor diferentes. E por que isso aqui é importante? É razoavelmente comum, se vocês produzem um vídeo, ou tiram uma foto, ou fazem um desenho, e que fica muito legal no seu computador, no seu celular, e quando você vai mandar imprimir, ou mandar para uma pessoa, para um amigo, para uma amiga, para o pai, para a mãe, para ver, não fica legal, as cores ficam lavadas, as cores ficam diferentes daquelas que você utilizou, ou mesmo você faz uma animação e vai projetar, e na projeção, na sala, você usa o projetor e projeta a sua animação na tela, e as cores ficam diferentes, ou fica muito escuro, fica muito claro, de qualquer forma, não corresponde àquilo que você planejou e executou no seu computador, por exemplo. E talvez o principal problema disso seja a diferença nos espaços de cor dos diferentes dispositivos. Isso significa que o aparato no qual você criou a sua imagem tem capacidades ou representações de cor diferentes do dispositivo onde essa imagem foi projetada e reproduzida. Então, essa tradução, essa leitura, tradução dessas cores, provoca essas diferenças. Então, para um caso um pouco mais prático, pode ocorrer de vocês criarem uma imagem, por exemplo, no padrão de cor, no espaço de cores, Adobe RGB 1998, que é o que eu estou indicando aqui na tela. Essas cores são indicadas aqui por esse triângulo laranja. E se, porventura, a pessoa que for visualizar a imagem tiver um dispositivo capaz apenas de demonstrar as cores no espaço sRGB, isso significa que, se você escolher uma cor aqui onde eu estou indicando com o meu mouse, essa cor aqui não existe dentro desse espaço de cores sRGB. Logo, o computador vai fazer uma tradução dessas cores para tentar encaixar esse triângulo maior dentro do triângulo menor. Isso vai acarretar perda de cores. Mas não é só isso. Porque, às vezes, o computador é capaz de processar, a tela do monitor, ele é capaz de processar cores diferentes. Só que, dentro do seu arquivo, por exemplo, você salva um arquivo JPEG. É possível salvar, dentro do arquivo JPEG, uma informação que indica o espaço de cores utilizado. Se você não faz isso, se você não embute esse espaço de cores, você, às vezes, o espaço de cores utilizado pelo seu computador é um e o padrão do outro computador, do celular, é outro. E isso vai fazer com que o computador tente fazer uma tradução e, como você criou dentro de um espaço de cor, na tradução, alguma coisa se perde. Então, você pode embutir as informações, uma informação no seu arquivo JPEG, isso é comum, é normal de se fazer. Você pode embutir o espaço de cor que você usou para criar essa imagem, de modo que, quando essa imagem for reproduzida em um outro aparato, ele vai ter condições de saber, olha, essa imagem foi criada no espaço de cores sRGB. Então, eu não vou tentar usar o Adobe RGB ou algum outro para ler esse arquivo, eu vou usar o sRGB. E daí, você vai ter maior garantia de que essas cores serão mais fiéis. Só que isso é parte do processo, né? Porque, por exemplo, no caso de uma projeção, você ainda vai ter que saber se o projetor, ele é capaz o suficiente, se o ambiente de projeção, ele não é muito iluminado, né? Porque em uma sala muito clara, as cores vão ficar mais lavadas. Então, isso significa que tratar de espaços de cores é algo muito difícil, porque tem muita coisa que foge do nosso controle. Então, a gente sempre fica num equilíbrio, num balanço, em que a gente vai ter que optar ou pela fidelidade de cor ou por uma maior garantia de que essas cores serão reproduzidas. Se, por exemplo, vocês têm a certeza de quais espaços de cores o, sei lá, o computador da sua mãe suporta, tranquilo, né? Mas nem sempre isso acontece, especialmente na internet. Se você colocar uma animação na internet, você não vai saber se ela vai ser reproduzida no celular, num computador, num paredão, né? Então, para casos assim, pode ser útil vocês optarem pelo mínimo denominador comum. Então, isso, em outras palavras, pode significar o espaço de cor sRGB, que se vocês olharem aqui, dentro das cores RGB, que eu já vou entrar nessa diferencial daqui a pouquinho, mas dentro dos espaços de cor RGB, ele é um dos mais restritos, um dos que possuem menos cores. Isso significa que, se vocês escolherem alguma das cores presentes aqui nesse espaço sRGB, desculpe, nesse espaço sRGB, há uma garantia maior de que essas cores sejam reproduzidas corretamente num espaço mais amplo, como o Adobe RGB, como esse Profile RGB da Vibre. Então, se vocês querem garantir uma fidelidade máxima de cores, vocês podem escolher um perfil de cores mais restrito, com o problema de que vocês terão menos cores para escolher. Então, por exemplo, essa gama enorme de verde, aqui, ela não está disponível no sRGB, vocês terão menos verde. E verde é a cor que a gente mais enxerga, mais tem, disponível no planeta. Mais gradações de tons de verde. Então, a gente fica sempre com essa escolha a se fazer, sobre uma maior amplitude de cores ou maior garantia de que essas cores vão ser executadas nos computadores. De qualquer forma, o espaço sRGB, ele é muito bom. Ele permite reproduzir muitas cores e vai atender às necessidades de vocês na grande maioria das vezes. Entretanto, para alguns usos específicos, vocês podem precisar de outros espaços de cor. E isso vai entrar, vai ocorrer especialmente se vocês estiverem em situações onde vocês sabem onde a imagem vai ser produzida. Imaginem que vocês trabalham, sei lá, na produtora Lucasfilm, na antiga Lucasfilm, agora que é tudo Disney, né? Mas, se vocês sabem que o filme vai ser reproduzido num cinema IMAX, vocês terão certeza das especificações da projeção e qual o espaço de cor que o IMAX usa. Assim, vocês podem, então, editar o filme de vocês com a certeza de que o espaço de cor mais amplo, que provavelmente deve ser maior do que esse Adobe RGB, essas cores vão aparecer maravilhosamente bem na projeção, tá? Esse é um caso específico. Se vocês não sabem, optem pelo menor denominador comum. E nós temos aqui outras informações. Então, a gente também, ao tratar das cores no meio digital, a gente vai trabalhar com um esquema de cor aditivo. As cores aditivas são aquelas cores que, a partir da adição dos seus componentes primários, os componentes primários da luz, no caso aqui, o componente vermelho, o componente verde e azul, o red, green, blue do RGB, esses componentes primários, ao serem adicionados, eles chegam à cor branca. Então, se você colocar o máximo de vermelho, o máximo de verde, o máximo de azul, vocês terão o branco. E se vocês zerarem, você terá o preto, a ausência de luz. Então, numa tela LCD, por exemplo, vocês terão lá os diodos de LED em tamanhos quase microscópicos, né? E vocês terão o ponto vermelho, verde e azul, assim como na televisão, no celular. E esses pontos, então, vão ser iluminados em gradações que vão de 0 a 255. E essas variações, que totalizam 256 tons, ao serem misturados, permitem chegar nessa gama toda de cores aqui. Então, ao misturar vermelho, verde e azul, a gente consegue, a partir desse modo aditivo, obter essas cores do espectro. Existe um outro sistema de cores que ele é subtrativo, que ele é para a cor refletida, né? O sistema aditivo, ele é para a cor emitida. Então, quando a gente tem pontos de luz sendo emitidos, essa cor emitida, ela é aditiva. Quando a gente tem cor refletida, ou seja, um impresso, uma página impressa de revista, você tem um pigmento ali, que ele reflete a luz e você apreende aquelas cores. No caso das cores refletidas, a gente trabalha, então, com outro esquema, que é um esquema subtrativo, que ele funciona de modo invertido. Se vocês misturarem 100% dos pigmentos, vocês terão preto. E se vocês excluírem todo o pigmento, vocês terão a cor do papel, que é branco. Esse é o espaço de cor CMYK, ou CMYK, que ele significa ciano, magenta, amarelo, yellow e key. O K de key, geralmente, usa-se a cor preta. Mas, vocês podem mudar essa cor chave, essa cor key. Normalmente, é uma cor preta. Aqui, no gráfico, vocês podem ver que o CMYK, ele é compreendido pelas cores que ficam dentro desse pentágono. E vocês podem deduzir, então, ver que as cores representadas pelo espaço de cor CMYK são ainda mais restritas. Então, são menos cores que podem ser representadas. Como a gente vai trabalhar aqui em cinema de animação, e o nosso principal meio de reprodução, ele é por luz aditiva, por projeção de luz, seja por tela, seja por uma projeção numa parede, no cinema, a gente vai trabalhar, geralmente, com as cores RGB. E são essas cores que o computador compreende, que ele trabalha nativamente. O CMYK, ele é uma tradução. Você vai definir a cor em RGB, e o computador vai traduzir aquilo para CMYK, caso você precise de fazer o impresso. E a representação dessas cores, o R, G e o B, ele permite, nos nossos monitores, nas nossas telas, um conjunto de mais de 16 milhões de cores. Como é que a gente chega nesses 16 milhões de cores? Para cada um desses componentes, o vermelho, o verde e o azul, nós temos 256. São 256, um, porque o computador, ao trabalhar com informações binárias, para ele, é mais fácil trabalhar com potências de 2. Então, esses zeros e uns, o número mais aproximado, que se aproxima mais das cores que nós, como espécie, conseguimos enxergar é 16 milhões. E, para cada uma dessas cores, então, se a gente tiver 256 para o vermelho vezes 256 do verde vezes 256 do azul, a gente vai ter essa gama de 16 milhões de 700 mil cores. E, para representar, então, isso, a gente costuma utilizar tanto números inteiros quanto números hexadecimais. Os números inteiros na base decimal vão de 0 a 9 e os hexadecimais vão de 0 a 16, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, a, b, c, d, e, f. São 16 números, ou 16 algarismos, que representam, então, essa gama. No caso, aqui em RGB, se nós tivermos 0 e 0, a gente tem o equivalente a 0. f e f, a gente tem o equivalente a 255. 0 a 255 são 256. f é 16 e f também, f vezes f, 16 vezes 16, dá 256. Então, a gente tem aqui, com essas combinações de 0 até f, esses 256 valores para cada um dos componentes. Então, quando a gente lê um número hexadecimal, como esse verde que eu deixei para vocês aqui, geralmente, a gente coloca um jogo da velha antes para identificar que esse número é hexadecimal e daí a gente lê aqui 2C D5 00. 2C, então, é o código para vermelho, que 2C equivale a 44. D5 é a cor verde, que no caso aqui equivale a 213. E 00 equivale a cor azul, que é 0. Então, essa informação, 2C D5 00, é a mesma coisa que representar por 44 R, 213 G e 0 azul, que juntando isso aqui vai dar essa cor de verde. Isso aqui a gente vê muito normalmente nos programas como o GIMP, aqui por exemplo, a gente tem aqui o círculo das cores em que nós trabalhamos com gama, saturação e valor. se a gente olhar aqui essas cores, nós estamos vendo aqui apenas a gama que vai do red, o green e o blue. A gente é um triângulo porque cada um desses pontos equivale ao vermelho, o verde e o azul. Ao escolher um desses pontos aqui, a gente está então trabalhando na gama, apenas a intensidade de cada um desses componentes. Acontece que aqui, vocês podem ver no gráfico que a gente não tem um azul escuro, um verde escuro e assim por diante. A gente tem apenas a informação básica desses componentes. Então, além disso aqui, a gente também pode trabalhar com a gama, saturação e valor. A gama é isso, são os componentes. A saturação é o quanto de branco até preto, ou branco até o máximo dessa cor a gente vai ter. E o valor ou a luminosidade é do branco ao preto, ou quanto mais claro, mais escura será essa cor. Olhando aqui, então, essas três dimensões, nós temos o círculo. O círculo equivale à gama, ou seja, a gente vai navegar aqui do verde para o vermelho e para o azul, o red, green e o blue. Entretanto, a gente tem aqui mais dois eixos. Esse eixo aqui, que ele vai trabalhar com a saturação, ou seja, ele vai da cor mais saturada, ou seja, esse azul escuro, por exemplo, até a desaturação. Eu vou tirando a saturação, ela vai ficando cinza. E nós temos esse outro eixo aqui, que ele é o eixo da luminosidade. Então, olha só, a luminosidade máxima e a saturação mínima ele vai ser branco. A luminosidade máxima aqui e a saturação máxima vai ser azul. A luminosidade mínima vai ser sempre preta. tanto com saturação quanto com gama. Então, a gente trabalha aqui luminosidade, aqui saturação e nesse eixo aqui a gente trabalha com a gama. A gente pode ver outros valores, então, por exemplo, aqui, outras formas de representar essas cores. Eu posso vir aqui e ajustar a saturação do vermelho e os outros dois eixos, a gama e a saturação ou assim por diante. Eu posso mexer apenas com a gama e daí a saturação e o valor, a luminosidade. Isso aqui é o que a gente costuma ver talvez no Photoshop, em que a gente escolhe aqui a gama, ou seja, qual a intensidade das cores a gente vai lidar, que equivale ao círculo e daí aqui a saturação, ou seja, o menos saturado para o mais saturado e o mais luminoso para o menos luminoso. Percebam que independente de eu mudar aqui o modo de visualização, a cor permanece a mesma. Então, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, ah, o CMYC também, o CMYC ele vai de 0 a 100%, tá? É só uma tradução. Mas, aqui por exemplo, então, nós temos a intensidade desses valores em que a gente pode colocar aqui de 0 a 100%, por exemplo, de... deixa eu voltar aqui para o... É, é isso aqui mesmo. É no red, green e blue, a gente vai colocar aqui, de 0 a 100%, ele não vai deixar 255, se eu marcar aqui ele vai. Então, daí nós temos aqui, de 0 a 100. Em cada um desses a gente consegue saber, então, o valor de cada um desses componentes. Essa cor rosa aqui, ela tem o FF, 62 A6, que equivale, FF é 255, 62 é 97, e A6 é 165. E a gente consegue chegar nessa cor rosa aqui. Tá? Então, a primeira coisa é como essas cores se misturam. E outra coisa é porque aqui a gente vai trabalhar com dois tipos de imagem diferentes. Eu vou voltar aqui para a gente avançar para o próximo quadro. Depois eu vou trabalhar com esses aqui. A gente vai ver as diferenças entre as imagens vetoriais e as imagens bitmap. Uma imagem bitmap, ela, na tradução, era um mapa de bits. Tá? E ela é o tipo fundamental de imagem no computador e que ela representa um retângulo. Aqui eu tenho uma imagem na dimensão Full HD, ela tem 1920x1080 pixels e uma imagem bitmap, por ser um mapa de bits, ela representa isso aqui. Eu vou dar um zoom nessa imagem e ela tem aqui um grid de vários pontos, vários pixels que são os elementos fundamentais dessa imagem. Então eu tenho aqui esse pixel dessa cor, eu vou colocar esse pixel dessa outra cor e assim por diante para a gente ter alguns pixels de cores diferentes. No mapa de pixels ou uma imagem bitmap, cada um desses pixels tem um endereço e para salvar essa imagem, então o computador vai falar, olha, esse pixel aqui, o primeiro pixel da primeira coluna da primeira linha tem essa cor, segunda coluna da primeira linha tem essa cor e assim por diante ele vai, como essa imagem tem 1920x1080, ela tem 1920 colunas por 1080 linhas. Então aí, imagine a quantidade de informações necessárias para salvar as cores de cada pixel. É por isso que uma imagem bitmap ela tende a ser maior em tamanho. e em contrapartida a gente tem um outro tipo de informação, um outro tipo de imagem digital que é a imagem vetorial. A imagem vetorial, ela, em vez de ser um mapa em que descreve o endereço de cada um dos pixels para dizer qual a cor deles, numa imagem vetorial, o que existe é uma descrição matemática da forma a ser representada. Então, a gente tem isso aqui. Temos dois mickeys, um no formato vetor e um no formato bitmap e uma vantagem do formato vetorial é que como ele é uma descrição abstrata, ele não depende de resolução. Ou seja, a gente pode ampliar essa imagem e a imagem vetorial ela sempre vai ficar nítida porque esse cálculo, essa expressão matemática vai ser realizada em tempo real para a resolução que a gente quiser. Então, se a gente pensar num círculo, por exemplo, um círculo bitmap, na verdade, ele é um mapa de bits que indica o endereço de cada pixel de forma a criar ali, sei lá, mil pixels vermelhos para fazer uma bola vermelha e um fundo branco. Enquanto, numa forma vetorial, em vez de informar essa longa cadeia de informações, o formato vetorial só vai dizer, olha, desenhe um círculo vermelho de tamanho X. Então, essa expressão círculo vermelho de tamanho X é, obviamente, muito menos informações do que o endereço específico de cada pixel. Isso faz, então, com que as imagens vetoriais tenham tamanhos de arquivos menores, geralmente, do que arquivos bitmap. Um arquivo bitmap é um PNG, um JPEG, um vídeo AVI, MKV, MOV, MP4, são todos formatos bitmap. Os vídeos são sequências de imagem bitmap, enquanto o JPEG, o PNG, o TIFF, por exemplo, são imagens estáticas bitmap. Em contrapartida, nós temos as imagens vetoriais, então, como o SVG, ou o próprio PDF, o EPS. O PDF, na verdade, não é um formato de imagem, ele contém, ele pode gerar imagens, mas o EPS, o SVG, por exemplo, ou o formato do Flash, ou então o formato do Blender.blend, um formato vetorial, ele contém apenas essas instruções que serão executadas em tempo real. Então, daí, quais são as vantagens e desvantagens? No vetorial, a gente tem a vantagem da independência de resolução. No bitmap, a gente tem a dependência de resolução. Entretanto, o bitmap, ele tende a ser mais leve, mais rápido para processar, porque o computador só vai ler o mapa e vai imprimir, vai mostrar isso na tela. Enquanto isso, no formato vetorial, o computador, ele vai calcular isso em tempo real. Dependendo da complexidade do vetor, o vetor pode ser muito mais pesado de calcular do que o mapa de bits. Então, não existe um formato melhor que o outro. Há situações em que um pode ser mais indicado que o outro. Se independência de resolução é importante para você, os formatos vetoriais podem ser bons. Se a rapidez de processamento ou a fidelidade também for muito importante, o formato bitmap vai ser indicado. Além disso, a gente tem algumas outras coisas que são as seguintes. Outros termos e conceitos comuns que a gente vai encontrar são container, codec e bitrate. O container, ele nada mais é do que o formato que encapsula um arquivo. então se a gente tem um vídeo mp4, um vídeo formato og, uma imagem jpeg, o que a gente está, quando a gente fala sobre esses formatos que geralmente são as extensões de arquivo também, a gente está tratando dos containers, ou seja, são conjuntos de instrução que contém um conjunto de bits. Aqui é tratando de imagens bitmap. Então, uma imagem .jpg ela é uma imagem cujo container ou container jpeg que dentro dele ele contém um mapa de bits que ele vai ter um codec. O codec é a segunda coisa. O codec ele indica como esse mapa de bits é armazenado dentro do container. Porque esse mapa de bits como a gente já viu que são muitas informações eles tendem a gerar arquivos grandes. O codec que o termo significa é uma compressão da junção de duas palavras decoder decoder ou codificador e decodificador o codec que ele permite então codificar e decodificar um mapa de bits ele tem como função não só armazenar mas muitas vezes comprimir essas informações porque um vídeo de uma hora por exemplo sem compressão sem um codec ele pode ter bem mais de um giga de tamanho. Entretanto os codecs eles têm algoritmos cuja função é tentar comprimir o tamanho do arquivo para ele ficar menor mantendo a qualidade. então a gente tem alguns alguns codecs que às vezes eles se confundem com um container também por exemplo o MP3 ele não é apenas um container como é também um codec a gente pode usar o codec MP3 para codificar o áudio que está dentro da nossa animação a nossa animação o arquivo da animação vai estar lá salvo como MP4 como MKV por exemplo mas o áudio dele terá o codec MP3 e o bitrate ele é a taxa que regula essa compressão a gente pode ter um bitrate muito pequeno que no caso de arquivos de vídeo ele é ele é representado em kilobits ou kbits por segundo ou seja quantos kilobits de informação vão ser contidos em um segundo de vídeo se a gente tiver uma taxa baixa de bitrate isso significa que tem menos informação menos informação para uma imagem bitmap significa menos qualidade também menos informação significa menor tamanho então quanto menor o bitrate a gente vai ter arquivos menores quanto maior o bitrate a gente vai ter arquivos maiores e aí a qualidade do vídeo vai ficar entre isso aí bitrates baixos tenderão a nos oferecer imagens de baixa qualidade e bitrates altos de alta qualidade essa regulação do bitrate ela também vista como qualidade a gente pode regular isso no jpeg então vou abrir o gimp aqui por exemplo e vou regular o tamanho aqui desse pincel deixa eu colocar e vou pintar uma coisa qualquer se eu for salvar essa imagem mais uma vez é um mapa de bits eu vou exportar essa imagem vou chamá-la de desenho .jpg quando eu escolho o formato jpg eu estou escolhendo então o container ao clicar em exportar o jpg ele vai perguntar para a gente aqui qual a qualidade eu vou pedir para ele mostrar uma pré-visualização aqui para a gente entender o que está acontecendo olha só a qualidade de 90 ele vai tentar manter um tamanho que não perca muita qualidade 90% se eu reduzir muito essa qualidade aqui ou esse bitrate a gente vai ver olha só que a qualidade dessas cores a fidelidade das cores vai ficar prejudicada ele vai nos dar aqui um arquivo pequenininho de 28kbytes se eu colocar a qualidade máxima a gente vai ter um arquivo aqui de 109kbytes sem perda de qualidade além disso a gente tem a opção aqui de salvar o perfil de cor eu estou usando um perfil de cor aqui se eu desmarco isso aqui olha só ele vai mudar a informação também é uma muda pouca coisa mas o perfil de cor é aquilo lá o espaço de cores que a gente tinha dito ao salvar o perfil de cor eu estou exportando junto com a imagem jpeg uma descrição de como essas cores devem ser interpretadas por exemplo no espaço srgb e então daí para a gente trazer um caso mais mais claro de um caso de uso importante para isso aqui é o seguinte quando a gente salva em formatos como jpeg ou um mp4 um codec a gente mexe nessa taxa de bitrate nós estamos degradando as imagens logo se eu gravar uma imagem com meu celular mandar para o youtube o youtube ele vai mandar quando eu gravo no meu celular ele já aplica um codec ele já degrada essa imagem quando eu mando para o youtube ele já degrada mais um pouco ainda se eu baixar essa imagem do youtube e tentar fazer uma edição de vídeo com o vídeo que eu baixei do youtube ele já vai ter um vídeo já vai ser um vídeo duplamente degradado e se eu editar esse meu vídeo exportar fazer uma edição com esse vídeo provavelmente a qualidade da minha gravação vai ficar muito baixa por quê? porque essa é uma imagem que já passou por três estágios de degradação por codex é por isso que quando vocês forem trabalhar com as suas animações é importante vocês manterem os seus arquivos originais na qualidade máxima porque se vocês reduzirem essa qualidade aqui para o espaço em disco por exemplo se vocês trabalharem com seus arquivos numa qualidade já degradada a cada nova compressão que vocês fizerem a qualidade final vai ficar pior é por isso muitas vezes que quando a gente sobe um vídeo para o youtube a gente faz nossa no computador está ótimo a gente manda para o youtube e a qualidade lá fica muito ruim porque isso a gente tem pouco controle mas é porque o youtube ele por conta das necessidades de espaço lá na google eles vão comprimir o seu vídeo de acordo com os interesses deles então por isso é importante vocês terem uma cópia dos seus arquivos sempre na qualidade máxima e que é a partir dessa versão que vocês vão gerar as outras então vocês vão lá editar o filme de vocês talvez em tamanho full hd por exemplo vocês salvam pintam todos os desenhos salvam sem compressão ou numa compressão baixíssima muito alta desculpe com pouca degradação para ser mais claro porque a partir desses arquivos originais com pouca ou nenhuma degradação é que vocês vão por exemplo gerar uma versão em baixa resolução para o computador ou para o youtube uma para celular uma para sei lá para o cinema e a partir dessas diferentes desse arquivo original que vocês vão gerar essas diferentes saídas certo então espero que isso tenha ficado claro caso vocês tenham alguma dúvida por favor não hesitem em me perguntar lá no fórum para eu poder responder ou pelo fórum em outro vídeo vamos passar aqui para outras coisas depois dessas informações então do que é imagem vetorial e bitmap a gente também vai trabalhar com outras propriedades da imagem digital no caso da animação 2D digital a gente tem aquelas propriedades que a gente já viu na aula anterior que são o twinning e o morphing que são modos de interpolação digital o twinning ele indica a transformação de propriedades como escala rotação e posição de um objeto então nós temos aqui esse pentágono aqui que ele se modifica se deslocando de um canto para outro da tela no caso para fazer essa animação foi salvo apenas a posição inicial e a final e o computador calculou os entremeios aqui essa interpolação o morphing no caso do morphing a interpolação é interpolação de formas a gente viu na aula passada lá o filme Hunger onde esses princípios foram apresentados no filme pela primeira vez outra coisa são outros termos que a gente vai usar com bastante frequência são animação vetorial que é animação de formas vetoriais como a gente já viu animação tradigital que ela vai representar então o fazer tradicional ou fazer que se assemelha ao desenho o desenho animado com aquele problema da animação tradicional mas o tradigital então ele é o fazer do desenho animado que fazia-se ou se faz ainda mais no papel só que em vez disso a gente vai desenhar no quadro a quadro no computador e por último nós teremos um outro tipo de animação que é uma animação de recorte e bônus que ela se assemelha à animação de recorte analógica de stop motion só que são imagens recortadas digitalmente e que são controladas por elementos digitais que são chamados bones ou ossos essa nomenclatura aqui character layout e character library eu estou usando a nomenclatura de um livro que está na bibliografia da disciplina que é o flash cartoon animation que eles diferenciam esses dois tipos de animação animação quadro a quadro eles chamam de character layout ou layout de personagem ou diagramação de personagem em que o personagem é desenhado quadro a quadro e o character library é onde há uma biblioteca de personagem que será reutilizada e movimentada quadro a quadro então em vez de desenhar cada novo quadro uma forma a gente aproveita as mesmas formas e isso aí é uma herança da animação limitada para a TV que a gente pode remeter lá a UPA na década de 50 nos Estados Unidos que eles desenvolveram técnicas de animação limitada em que era necessário menos desenhos para se obter a sensação de movimento e outros termos que são bastante úteis para a gente ter em mente se referem às proporções de tela ou aspect ratio porque sempre para a gente trabalhar com animação a gente vai ter que pensar no suporte onde essa animação vai ser projetada hoje a gente tem que pensar em celular tablet computador televisão cinema ou diferentes plataformas como youtube facebook por exemplo tiktok então ao se criar uma animação a gente precisa saber quais os limites onde essa animação vai ficar a gente pode inclusive fazer projeção em domos planetários que são telas não retangulares que a gente vai projetar numa semisfera a gente tem aí possibilidades de fazer várias coisas ou projection mapping a gente pode fazer a projeção da nossa animação em um prédio como no espaço do conhecimento da UFMG então a gente precisa conhecer o suporte de projeção de reprodução dessa animação e eu vou citar alguns que são comuns aqui para no caso de cinema e tv certo porque são infinitas maneiras de se projetar uma animação vou citar aqui algumas comuns então a primeira o primeiro aspect ratio ou proporção de tela aspect ratio é o termo em inglês vocês podem encontrar também é o formato 4x3 é aquele formato 800x600 que os computadores tinham até pouco tempo atrás ou no caso a televisão analógica que ela foi implantada no Brasil em 1972 e vai ficar aí ela já foi adiado esse desligamento aí a última informação que eu tive é que ela vai ser desligada totalmente em 2023 essa proporção 4x3 no Brasil ela é o formato padrão PALM e ele é uma mistura de dois formatos então ele não é igual o modelo PAL europeu o PALM ele é muito mais parecido com o padrão estadunidense que é o padrão NTSC essa resolução da proporção 4x3 analógica ela é de 525 linhas ou 720x486 pixels numa taxa de quadros por segundo que é quase 30 ele é quase 30 por conta da frequência da energia elétrica no Brasil que ela na projeção ela permite então no pulso elétrico ele permite transmitir até 29,97 quadros por segundo é quase 30 né porque aí há uma uma conversão do do analógico desse pulso elétrico e para quando a gente converte em quadros a gente tem então esse número impreciso tá certo e então se vocês forem produzir um vídeo né que ele tenha como objetivo a transmissão nesse formato de TV analógica ou mesmo do digital antigo que é o DVD para reprodução no Brasil escolham nos softwares o padrão NTSC tá porque a gente não vai encontrar com facilidade o padrão PAU-M porque ele só existe no Brasil tá então o o formato NTSC ele é muito parecido com o PAU-M antigamente né quem tinha um videogame sei lá fabricado nos Estados Unidos ligava numa televisão fabricada no Brasil tinha um problema de que ficava tudo preto e branco isso é porque a única diferença entre o padrão PAU-M e o padrão NTSC é a ordem das cores então a resolução a taxa de frame cicla tudo certinho só que ficava em preto e branco porque o canal de cor é diferente mas isso aqui felizmente vocês não terão que lidar ou dificilmente terão que lidar com essas questões aqui a gente tem também a noção de entrelaçamento tá porque essa essa projeção aqui ela ela ocorre em linhas alternadas então a gente tem as linhas ímpares enviadas primeiro e as linhas pares enviadas em segundo e quando a gente pega uma imagem de DVD por exemplo em que esse o desentrelaçamento ele não foi feito corretamente a gente pausa a imagem por exemplo porque esse entrelaçamento ele é resolvido pela televisão tá mas se por ventura esse entrelaçamento tiver alguns problemas na hora do ou do software de reprodução ou da própria televisão mesmo a gente vai ver esse essas linhas alternadas que são do frame anterior e do frame posterior tá porque a pra otimizar a transmissão dessas informações era meio frame de cada vez e a televisão pegava essas informações e montava e ainda monta na verdade né porque ainda no padrão 16 por 9 que é o padrão da TV digital no Brasil a gente tem aí dois formatos né duas dimensões o 1080i que é o entrelaçado que são 1920 por 1080 pixels e o formato 720p que é 1280 por 720 esses dois formatos eles funcionam da seguinte forma o 1080i ele pra economia de banda ele envia meio frame de cada vez e a televisão monta esses frames por isso que tem esse i que ele manda metade de um frame e depois a metade e a televisão monta essas informações porque a imagem é maior era 1920 por 1080 pixels são mais dados a serem transmitidos entretanto a resolução 720p que também é um padrão da TV digital ela manda o frame inteiro de uma vez por isso esse P do Progressive Scan da leitura progressiva as diferenças aí são só o número de pixels enviados então se você quiser enviar em 1080 a transmissão vai ser feita de modo entrelaçado vocês também não precisam se preocupar com isso porque isso não vai ser decidido por vocês e talvez a única coisa mais importante a se tomar prestar atenção na hora de se fazer um vídeo para o padrão da TV digital no Brasil é se preocupar com a resolução e com a taxa de quadros por segundo que aí ela é 30 quadros por segundo e com o codec os codecs H.264 para vídeo e AAC para áudio tá certo então com essas configurações ou dimensão 1920x1080 1280x720 30 quadros por segundo e com o codec H.264 e AAC vocês terão um vídeo perfeitamente compatível vocês podem enviar para uma emissora para transmissão ao vivo por exemplo uma transmissão não ao vivo mas vocês podem enviar uma animação para uma transmissão com essas informações que não haverá degradação caso contrário vai haver uma conversão de codecs e haverá necessariamente uma degradação então é importante vocês se atentarem para essas configurações e há outras taxas de aspect ratio por exemplo essa 1.85 por 1 ela é o padrão do cinema 35 milímetros que a gente pode a gente ver geralmente ah eu vou fazer em 2K em 4K 2K para que? televisão para padrão cinema porque o padrão cinema 35 milímetros 2K representam quase 2K que são 1998 por 1080 e o 4K são 3996 por 260 porque a gente tem outro tipo de 2K e 4K que é na proporção widescreen o cinema widescreen o 2K diferente do cinema 35 milímetros ele tem 2048 por 858 e o 4K 4096 precisamente 4K né por 1716 então 2K e 4K não significa sempre 2K e 4K né literalmente ou 2048 4096 depende aí da do do destino dessa dessa gravação se for padrão cinema 35 milímetros por exemplo 2K e 4K funcionam significam outra coisa certo e por fim a gente vai ver aqui para encerrar as proporções de pixel porque além de proporção de tela um pixel ele não é sempre quadrado tá e isso aqui ele é geralmente o pixel não é quadrado na hora da tradução para formatos analógicos tá então na maioria das vezes o pixel vai ser quadrado tá mas se a gente quiser gerar uma imagem para um DVD por exemplo é possível no padrão pau-m que quando a gente gere uma imagem que no computador fique ótima quando a gente gera um formato DVD que é mpeg2 por exemplo e no formato pau-m a proporção do pixel por não ser quadrada a gente tenha imagens achatadas então aqui por exemplo a gente tem uma imagem ela ficou dobrada aqui mas por conta da proporção de um pixel ser de 10 por 11 no padrão pau-m se a gente faz uma bola um círculo perfeito e que fica corretamente representado no nosso computador que tem pixels quadrados quando a gente manda gerar isso num DVD e tocar lá naquela televisão antiga aquele círculo vai ficar um ovo e o motivo disso é porque o pixel ou a tradução do pixel para a luminosidade da televisão analógica ele não é quadradinho ele não é uma tradução literal então nos programas de edição de vídeo geralmente eles vão permitir na hora de vocês escolherem a saída no padrão pau-m ou ntsc no caso da saída ele já vai fazer essa compressão e fazer com que o pixel fique mais achatadinho daí quando você vai gerar eu quero fazer um DVD e gera essa imagem quando você dá dois cliques no arquivo para ver se ficou certo você vai ver que a imagem vai ficar achatada e vai achar que deu errado não na verdade deu certo deu certo porque você está pensando na na saída da reprodução da TV analógica então ele não vai funcionar bem no computador mas vai funcionar bem naquela televisão antiga e assim gente a gente vê que há várias muitas variáveis né há muitas variáveis a se considerar na hora de criar imagens então eu recomendo que antes de mais nada sempre quando vocês forem iniciar um projeto de jogo de animação sei lá qualquer seja o seu projeto de projeção multimídia vocês devem considerar o suporte onde será projetado vai ser um domo vai ser uma televisão 4K vai ser uma televisão analógica vai ser um prédio né porque é a partir dessa definição que vocês vão é deduzir todas as outras variáveis além disso é uma prática útil tá se vocês não tem certeza ainda de onde vai ser projetado vamos supor vocês vão fazer uma animação para o TCC façam na maior resolução que vocês conseguirem ah é Full HD é 4K porque isso aí por exemplo na hora da entrega para o ateliê o ateliê ele vai exigir um Full HD apenas mas se vocês quiserem enviar esse vídeo para o festival vocês não sabem qual a requisição desse festival se esse festival requer uma animação em dimensões 4K por exemplo se vocês já produzirem nessa resolução vai ser fácil vocês voltarem para os seus arquivos originais e darem uma nova saída então vocês trabalham com esses arquivos originais sempre na resolução máxima na maior dimensão que o computador que os aparatos de vocês conseguirem que vocês conseguirem editar para a partir dessa dessa matriz vocês poderem dar saída a formatos menores então é isso pessoal com essa aula a gente encerra essa primeira rodada de apresentação de conceitos e bases e fundamentos para a nossa disciplina na próxima aula a gente vai pôr as mãos na massa e vai começar numa introdução à pintura digital ao software de manipulação de imagens bitmap certo então pessoal caso tenha havido alguma dúvida vocês podem me escrever podem me contactar e a gente se encontra na próxima aula tá certo obrigado e até a próxima tchau